Soltou, galera! Ah, meu Deus do céu! Soltou, meu irmão! Vem com, galera! 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 Esse é grande! Ficou de lado, galera! Vem com! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tá na mão galera, tá na mão galera, tá na mão galerinha, mais um galera, show e bola, top demais galera.